E, Rafael, para que serve o fusível na instalação elétrica? Aí que está, pessoal. Vamos supor que aconteça uma colisão do seu veículo e um fio desse arrebente. E aí ele começa a encostar na carcaça, começa a encostar no motor. O que vai acontecer com essa fiação? Essa fiação vai começar a esquentar, tá certo? E o que vai acontecer com a fiação? Ela pode pegar fogo. E se ela pegar fogo, pessoal, o que acontece? Tem gasolina na mão. E isso pode ocorrer explosão, porque a gasolina é altamente explosiva. Então, o fusível nada mais é para proteger a sua fiação de incêndios e de explosões por causa da gasolina. Então, por isso que ele está ali, para evitar curto circuito na motinha. Então, deu um curto, aumentou a operagem, na hora ele vai estourar. Então, por isso que ele está aqui, fechou? Todo mundo entendeu? Quem não estiver entendendo, quem tiver alguma dúvida, coloca nos comentários para mim que a gente vai responder agora no final da aula. Fechou?